O tempo ou um instante, comemorar 15 anos, um membro mágico na vida de uma jovem adolescente, uma nova fase cheia de sonhos e expectativas. Para os pais, um suspiro em dizer, poxa, nossa garotinha está crescendo. Para nós, uma noite mágica onde celebramos a felicidade. E por esse motivo, vamos receber carinhosamente os grandes e verdadeiros anfitriões desta festa. Os pais mais orgulhosos da noite. Senhoras e senhores, vem aí o senhor deslumindo. Vamos lá. Senhoras e senhores, por esse motivo, vamos receber carinhosamente os grandes e verdadeiros anfitriões desta festa. Os pais mais orgulhosos desta noite. Senhoras e senhores, vem aí o senhor subindo e a senhora anabala. Senhoras e senhores, vem aí o senhor deslumindo. Convido, para prestigiar também a nossa debutante, seu irmão e sua cunhada, Raul Irayan. Queremos convidar também seus avós matéria, Deusinha e Isaías. Senhoras e senhores, vem aí o senhor deslumindo. Convido para cá também seus avós paternos, a senhora Helena e o senhor Zeferino. Neste momento também, queremos convidar para fazer parte deste momento, os seus tios materno, Luiz Marcelo e Poliana. Ana Verena e Maricardo e junto, Ana Lara. Queremos convidar, Paloma e Joaquim. Também queremos convidar, Apolo, Javi e Daisy. Convido também para fazer parte deste momento, os seus tios paterno, Zalio e Michele. Ajuda com eles, Caetano. Ajuda com eles, Caetano. Amém. Queremos convidar também para homenagear a deputante nesta noite os seus primos, Iago e Augusto, e a deputante nesta noite, e a deputante nesta noite. Marcelinho e Iida. Isaías Neto e Luís Aguilar. Música Mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Todos nós temos amigos, aqueles que estão sempre conosco quando precisamos. E com Raulã, isso não foi diferente. Tem várias amigas que vêm lá da infância e permanecem nesta fase de adolescência. Em representação a todas as suas amigas e amigos, convido para representar seu primeiro ano de vida, uma menina que esteve ao seu lado desde o seu nascimento, a sua prima, Alana. A representar o segundo ano da sua vida. Eu quero chamar ela em Luís. Para representar o terceiro ano de sua vida, é como o Senhor. Para representar o terceiro ano de vida, convido para entrar na EP. A representar o terceiro ano de vida, é como o Senhor. Para representar o terceiro ano de vida, é como o Senhor. A representada é como a senhora. A representada é como a senhora. A representada é como a senhora. Em representação aos seus sete anos de idade, convido a Ana a Ellen. A representada é como a senhora. E para representar o seu oitavo ano de vida, convido a Eva. Em representação Do seu Quintal ano de vida Convido Stephanie Para representar o seu décimo ano de vida Convido Daíla Para representar os seus onze anos de vida Vem pra cá, Joselene Em representação Do seu doze ano, convido Carol Convido Samir Representando os seus treze anos de vida Para representar os seus quatorze anos de vida Convido Mirela E em representação Aos seus quinze anos de vida Pensar Aos seus quatorze anos de vida Senhoras e senhores Para uma jovem adolescente Sem dúvida nenhuma O memorial de seus quinze anos É a chegada da fase mais emocionante da vida Uma nova fase começa a se desenhar Uma fase de novas conquistas e sonhos Estão prestes a ser realizadas A vida passa a ter um novo colorido A maturidade e a responsabilidade batem na nossa porta E é nela que os sonhos começam a se tornar realidade Uma nova magia de viver Nos transporta para um mundo de saudade E alegrias É hora de deixar as bonecas de lado Mas Sem jamais Perder a inocência da infância E hoje Somos privilegiados Em participar De este verdadeiro espetáculo de emoções Nesta noite Nesta noite Nesta noite mágica Os pais Trouxeram o mais nobre dos sentimentos O amor O amor para com a sua querida filha Galoã E para com todos os amigos e familiares E nesta noite de gratidão Os pais compartilharam um mito versículo típico Que diz assim Que na adolescência Nossa filha Galoã Será como coluna bem estupida Como obra de arte Que orna o palácio Que se encontra em Salmos 44, 12 E para completar este momento de sonho Ansiedade, emoções, adrenalina Eu tenho a honra De convidar aquela que hoje comemora Sua décima quinta primavera Senhoras e senhores Vamos ficar em pé Convido a todos a ficar em pé E vamos estar então recebendo Com palmas A nossa estrela nova Que vem aí A jovem A jovem A lá A jovem A jovem A jovem Agora, desejamos de você Feliz Innsil Amor! Feliz Innsil Amor 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 Amém. 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 Amém.